Música Trabalhar com pessoas requer muita paciência, dedicação e é isso que a Central Barbearia tem demonstrado para os seus clientes. Os clientes vêm aqui, além de virem, eles estão indicando para outras pessoas por conta do atendimento, da qualidade, o ambiente também conta muito, né? Nós estamos aqui sempre, mas é sempre se dedicando o máximo possível para poder agradar a nossa clientela. Música Começamos com uma cadeira emprestada, uma cadeira emprestada. E hoje a gente está expandindo o trabalho, está expandindo o negócio e eu acredito que o ano que vem vai estar bem maior. A gente está querendo fazer um estúdio com tatuagem, a gente está querendo fazer uma evolução mais moderna. Música Hoje a gente está aqui comemorando três anos de muita conquista e também muito trabalho que tivemos e iniciamos também em 2019. Quando começou apenas eu e o meu pai, tudo esse projeto foi num ponto menor. Mas hoje estamos aqui completando três anos com uma quantidade de clientes boa, trabalhando sempre bem, mantendo a qualidade, mantendo a boa atendimento, bom atendimento, tudo. E sempre buscando melhorar mais para agradar mais. Música Cortar cabelo não era, entre acho, a minha grande paixão. Mas com o tempo a gente aprende que paixão é o que vem trazendo algo bom para a gente. E vai ganhando experiências e vai aprendendo a gostar. E quando se refere à família, a gente não quer dizer que somos só nós da família que trabalhamos aqui. O que dizemos, família central no caso. Somos todos nós, todos vocês da Universidade, todos os clientes, todos os amigos que participam também do nosso sucesso. Estou aqui para parabenizar a Central Barbearia, estar participando desse terceiro aniversário delas. Tem quatro meses que eu estou aqui, mas está bem, está sendo bom para mim, estou ajudando bastante, eles estão me orientando bastante. Agradecer muito o Sidney, ter paciência comigo que eu sou uma pessoa meio difícil. E todos os meninos também, clientes que sempre vêm aqui, elogiam o atendimento. Eu só tenho que parabenizar esse grande empresário Sidney, no ramo de barbearia. E sucesso mesmo, e parabenizar a todos, a equipe dele, e esse grande esforço dele aí. Um grande abraço mesmo, e parabéns aí pela atitude aí. Eu quero deixar a mensagem que eles continuem com o atendimento excelente que eles têm. Eu mesmo sou um cliente assíduo, de 15 em 15 dias eu venho aqui fazer o corte, e são profissionais competentes, e desejo a eles sucesso. Gente, eu quero aqui também agradecer a nossa confeiteira oficial aqui da Central Barbearia, que é a minha esposa, Ana Lu Boulos, ela que é dona dessa obra de arte. Ela sempre tem contribuído, sempre tem se dedicado, nos ajudado também, de uma forma muito especial. Ela não me cobra nada, porque o meu carinho, o meu amor é o suficiente. Então, é isso. E a Central Barbearia é uma família. A gente está sempre se dedicando para poder atender melhor os clientes, e conquistar mais pessoas da melhor forma possível. Eu só queria agradecer ao Cisne pela parceria, né, e parabenizar a Central Barbearia por tudo que vem fazendo por nós e pelos clientes de Canoes dos Carajás. Primeiramente, antes de mais nada, a gente tem que agradecer a Deus, né, segundo aos clientes, pois sem eles nós não estaríamos aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho